Aê DJ Luka, fala pra elas como que funciona 2022, ela vem em mim, não me quer depois disso que tá fácil E eu bola do galodão, de cantinho se aperando deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo que me fiz de hoje Representa na senta da pessoa Mulher, realizo tudo que me fiz de hoje Representa na senta da pessoa Mulher, realizo tudo que me fiz de hoje Representa na senta da pessoa Que eu tô em moda e tu Representa na senta da pessoa Que eu tô em moda e tu Representa na senta da pessoa Que eu tô em moda e catorze Esse iPhone é forte, tô forte, ela diz que não Seu cabelo é puxo fortinho na tua check, bota um forte Esse iPhone é forte, tô forte, ela diz que não Seu cabelo é puxo fortinho na tua check, bota um forte Esse iPhone é puxo fortinho na tua check, bota um forte Esse iPhone é puxo fortinho na tua check, bota um forte Aê DJ Luka, fala pra elas como que funciona O DJ Luka é bolado, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, tá ligado É o que te disse, é o DJ Serpinha, o moleque é boladão 1, 2, 0, 2, 2, 0, lave em mim Não, pique é depois disso, que tá fácil E é bolado, galodão, fica aqui, se afeira não deixa Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo o que me vi de hoje Representa uma sentada O DJ Luka é bolado Mulher, realizo tudo o que me vi de hoje Representa uma sentada que eu tô aohal do 14 Mulher, realizo tudo o que me vi de hoje Representa uma sentada que eu tô aohal do 14 Representa, tá sentando, tá sentando, tá sentando Aqui eu tô Iphone 14 DesiPhone 14, tô forte, não ela disse que não Seu cabelo influxo hardinho e na tua jack bota um Fortnite DesiPhone 14, tá forte, não ela disse que não Seu cabelo influxo hardinho e na tua jack bota um Fortnite O DJ Luka é bolado, tá ligado? E se é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão